Tua minha vida aceita, Senhor, e Tua chama, cargando o meu peito. Como eu sei, eu sei a por Ti, Tu és meu Mestre, ó Divino Filho, fonte de vida, de paz e amor. Fute meu plano sempre, Senhor, que a minha alma estira também, ser meu refúgio e sobre o bem. De todo mal, guarda-me, Senhor, só Tu me guias, meu Filho e meu Deus. Se a noite esconde a luz aos Teus olhos, és de estrela a vida dos céus. Fonte de vida, de paz e amor, por Ti eu canto sempre, Senhor. E a minha alma estira também, ser meu refúgio e sobre o bem. Amém. 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 Amém.